Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu gravei um vídeo aqui trocando as minhas cordas, afinal eu estava há um ano com as mesmas cordas, porque tá caro pra caramba, então deu um pouquinho de dor no coração, mas eu comprei essa corda. E eu troquei ela e filmei aqui pra vocês, pra ajudar quem tá precisando trocar, quem pegou corda nova, então eu troquei tanto uma das cordas com micro afinador e também sem micro afinador. Então, a gente já tem um vídeo aqui para iniciantes do zero que compraram o violino e precisam afinar, então não é o caso desse vídeo agora. Esse vídeo eu já vou ensinar a vocês a segunda fase da afinação do teu instrumento. Ainda tem mais uma que a gente pode gravar mais pra frente pra vocês. Então essa próxima fase você vai aprender a afinar teu violino com afinador ainda, por enquanto, mas vocês vão utilizar o arco de vocês e não o pizzicato. Então eu vou colocar aqui ao lado pra vocês acompanharem o aplicativo que eu utilizo pra afinar meu instrumento, que é o Sound Cosset e vou afinar as cordas e vocês vão ver como isso vai acontecer, tá bom? Eu vou utilizar tanto as cravelhas como o meu micro afinador. Como o meu violino, ele só possui uma corda o micro afinador, eu vou utilizar as cravelhas nas outras cordas. Mas uma observação muito importante pra você que vai utilizar também cravelhas ou se você for utilizar micro afinador. O micro afinador, quando você gira uma uma virada completa, ele vai muito pouco. Então a chance de você arrebentar por aqui é mínima. Então se você tá com medo de arrebentar a corda, vai por aqui. Não se arrisque por aqui. A não ser que você tenha trocado as suas cordas e esteja praticamente solta as suas cordas. Aí você não tem jeito. Quando a nota tá muito longe, vocês vão precisar afinar por aqui. Então é o que vai acontecer. A gente vai afinar pela frequência da nota. A primeira coisa que você precisa saber é como posicionar seu violino. Você vai segurar seu violino normalmente. A sua mão do arco vai ficar aqui. Você não vai usar ela agora. Essa mão que seria a tua mão esquerda que seria a mão da digitação, você vai pegar ela por baixo e vai colocá-la aqui. Ela que vai girar os seus micro afinadores. E aqui, com o seu arco, a mão do arco normal, você vai tocar. Então ficaria isso aqui. Vai tá bem desafinado. Então se preparem. Isso era pra ser minha corda Mi. E aí eu vou girando por aqui. Veja bem. Se eu colocar minha mão aqui e ficar com o cotovelo longe, ele vai encostar no meu arco. Vai me atrapalhar. Eu vou acabar tendo que fazer isso aqui e o som vai sair... Vai sair ruim. Primeira coisa. Cotovelo. Traz ele mais pra perto do teu corpo. E aí sim você vai... Vai tocar. Beleza? Como vocês estão vendo, tá soando um lá. Mas era pra ser uma corda Mi. Então o que eu vou fazer? Está muito longe. Ah, Bianca, como você sabe que tá muito longe? Essa corda Mi era pra ser 662. Estão vendo um numerozinho azul ali em cima, ó, em cima do verdinho? Era pra ser 662. Veja o número que está. Está o número 442. Eu preciso girar no sentido anti-horário. O que que vai acontecer? Quando você for girar a sua Mi, você vai girar no sentido apertando, no sentido anti-horário. Só que se você só girar, a tua corda ela solta. Então você vai ter que girar e empurrar pra dentro essa cravelha. E quando você girar, você vai ter que girar bem pouquinho. Olha só o tanto que eu vou girar e olha só. Viram? Nem deu pra ver. É esse o tanto que você vai girar. Se você girar meio da cravelha, você arrebenta a tua corda. Então, não tenham pressa pra afinar teu violino pelas cravelhas. Você vai girar um tiquinho, empurrando pra dentro, pra ele ficar, porque senão ele vai soltar. E aí vocês vão conferir. Ó, já tá no dó. Então eu vou apertar mais um pouquinho, muito pouco. Bem pouquinho. Ainda tá longe. Mas já tá perto. Então, girei bem pouquinho e vou conferir. Bianca, eu posso girar por aqui já com violino na postura? Sim. Isso, inclusive, é o ideal. Então, o que você vai fazer? Olha só. Separou os dois dedos, encaixou eles aqui. Você vai, com esse dedo aqui e o dedão, girar. Enquanto esse dedo aqui vai segurar a sua voluta pra ela não desencaixar. Esse dedo aqui ele vai segurar, porque se eu girar só aqui, ela solta. Então esse indicador segurou aqui, pá, e esses dois dedos no meio eu vou girar. Enquanto eu giro apertando no nosso sentido anti-horário, eu vou tocar com o meu arco pra ouvir se a nota tá chegando perto. Bem pouquinho. Ó, chegamos no meio do nó. Precisa de tá no meio, meio a dois. Olha só, chegamos perto. Agora, pra afinar o restante, eu vou afinar pelo meu micro afinador, porque eu tenho medo de girar muito aqui e arrebentar a corda. Então eu prefiro não arriscar. Então eu vou pelo meu micro afinador. Então eu continuo aqui como se eu estivesse tocando e venho com a mão por baixo pra afinar. E aí eu giro. E deu verde. Não fiquem tão felizes, porque quando eu ajustar as outras cordas vai desafinar de novo. Você vai ter que fazer esse processo pelo menos três vezes se você trocou sua corda agora. Agora a gente vai pra corda lá. A corda lá precisa ser a frequência 4, 4 e 2. Vamos lá. 295 está como se fosse a nossa corda ré. Então eu vou fazer do jeito mais avançado. Onde eu seguro aqui, você pode fazer desse jeito aqui se você quiser, onde você apoia com esse dedo e segura com esse. Ou você pode fazer isso aqui, tá? E tentar segurar com esse aqui o teu violino. Então você gira aqui e esse aqui vai segurar o teu violino atrás. Esses dedos aqui, tá vendo? Pode ser os três dedos inclusive se vocês quiserem. Com esse aqui eu vou girando aqui. porque essa minha voluta aqui é a voluta que eu preciso pra poder afinar o violino. Enfim, o interessante é um dedo precisa fazer o apoio pra não deixar a cravelha soltar e os outros dedos vão girar a tua cravelha no sentido anti-horário pra apertar. Então eu vou girando aos poucos. Bem pouquinho. Quem toca violão não é igual violão. Então vamos bem devagar. olha, chegamos perto mas ainda não estamos. chegamos na nota. Ah, Bianca, por que você não deixou pra afinar o restinho no micro afinador? Porque o meu violino não tem. Mas se for o seu caso, se a nota tiver chegado quase lá, aí você vem com a tua mão esquerda por baixo do arco e gira aqui enquanto você toca. Beleza? Agora a gente vai pra corda Ré. Só lembrando você, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo se você gostou dessa proposta que a gente tá fazendo do nosso novo cenário. A gente tá se dedicando bastante aí pra entregar um conteúdo legal pra vocês. Gostaria de falar pra vocês que a gente tem um grupo no Telegram, inclusive aí pra todo mundo que segue a gente com conteúdos bem legais. Entrem lá, vai ter o link aqui na descrição. Temos um planner também que a gente montou pra vocês. Se você tem interesse aí de organizar seus estudos, vai lá, baixa ele, você vai fazer um cadastro, o e-mail que você utilizar no teu cadastro, a gente vai enviar alguns conteúdos bem legais, poucas coisas, a gente não vai encher a caixa de e-mail de vocês e pode ter certeza que os e-mails vão ser de altíssimo conteúdo super legais, tá bom? Então vamos seguir aqui? Falta a corda Ré e a corda Sol e a gente ainda vai ter que fazer o nosso ajuste final. Então vamos pra corda Ré. A corda Ré precisa ser 295, aquele númerozinho em cima. Então vamos ver onde ele está? 196. Então vamos girar. Esse daqui, aí eu já vou usar esses dois e vou segurar com esses outros dedos do outro lado da minha voluta pra não deixar a cravilha soltar. Ok, então eu afinei minha corda Ré, agora eu vou afinar minha corda Sol. Precisa ser 196. e meia. Música Afinei as quatro cordas, porém, as outras duas que eu já tinha afinado vão estar desafinadas. Entenderam, né? Eu comecei pela Mi aqui com vocês somente porque é que tem micro afinador e provavelmente seu violino deve ter micro afinador. Mas a gente geralmente afina começando pela Lá, porque a Lá é a nossa corda em comum a todos os instrumentos de cordas. Então quando o Spal ele entra, ele toca uma nota, ele toca a corda Lá, pra que todos nós das cordas consigamos pegar a mesma nota de referência e afinar as outras de acordo com ela. Então a gente sempre começa afinando da Lá, a gente vai pra Ré, a gente vai pra Sol e por último a gente vai pra Mi. Ah Bianca, por que que não vai logo Lá, Mi e depois faz as outras? A gente geralmente vai afinando as graves, que são cordas mais fáceis, pra deixar o refinamento final da Mi, que é uma corda mais sensível, pra afinar por último. E aí quando você terminou, você afina de novo, porque se tiver uma muito desafinada, quando você aperta, ela vai até se equilibrar, tá? Outras observações que eu vou falar pra vocês antes da gente afinar o restante. Vocês precisam se atentar na afinação a não tocar muito forte. Se você toca muito forte, a pressão do teu arco, ela pode alterar a afinação da nota e aí você não vai ter uma nota real ali pra afinar, isso pode até dificultar. Então toque mais leve, espera o teu violino ressoar, ouça o som dele, deixa ele vibrar pra você saber realmente a afinação. Alguns violinistas até indicam você tocar somente pra cima, bem leve pra cima. Eu toco pra baixo e pra cima, outra coisa, nunca tá, gente, isso aqui. Então usem notas mais longas e mais leve, mais fraquinho o seu som, pra você ter mais pureza, ser mais rápido pra afinar, tá? E o som sai um som legal, pra te ajudar com o afinador. Então vamos lá, corda Lá. Bem pouquinho. Corda Ré. Corda Sol. E corda Mi. Vou fazer o final do... Olha lá, já desfimou. Olha lá, já desfimou. Então é isso, gente. Afinei aqui o violino com vocês. Aí eu quero perguntar pra vocês, vocês sabem a diferença de passar grafite ou giz aqui nas cravelhas? Se você não sabe, assista o vídeo pra vocês antes de fazerem a troca das cordas, passarem e escolher o que você acha que é melhor, o ideal pra você. A gente se vê no próximo vídeo e até a próxima. Gravando! Sabe que eu vou colocar isso no erro de gravação, né? Pra ver ele ou grafite aqui? Na... Na... Meus amigos, eu gastei minha vida nessa corda. Que barulho foi esse? Foi só o micro afinador ajustando. Nossa, que susto. E olha, eu toco violino há 13 anos e esse barulho ainda me atinge. E olha, eu toco violino há 13 anos e esse barulho ainda me atinge.